Olá, meus alunos! Como vocês estão? Eu confesso para vocês que estou morrendo de saudade das nossas festas de São João. De toda aquela dança, de toda aquela acumilança, da decoração. A própria até decorou a casa dela para matar um pouquinho da saudade. Mas o que eu mais tenho saudade é das nossas brincadeiras de São João. Aí eu tive uma ideia. Por que não usar a nossa aula para brincarmos de São João? Então, primeiro vocês vão assistir o videozinho que está linkado lá no aplicativo. Que é a da musiquinha Pula Pula Pipoquinha, tá bom? Depois de assistirmos, a gente vai virar pipoca. A nossa brincadeira vai ser pular igual uma pipoca. Primeiro nós vamos pular para cima. Igual a pipoquinha para cima. Até ficar bem cansado. Aí vai descansar um pouquinho. Aí vai pular para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Até cansar de novo. Aí descansa. Aí nós vamos pular para o lado, tá bom? Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Até ficar bem cansado. Aí dá uma descansada, uma abanadinha. E vai pular só com a perna direita, tá bom? Vai aqui a perna esquerda e vai ficar pulando com a perna direita. Depois vocês vão trocar e pular só com a perna esquerda. Até cansar. Vocês podem fazer isso várias vezes. E podem até sair pulando igual a pipoca pela casa, tá bom? Depois da atividade feita, não esqueçam de postar lá no aplicativo um videozinho com um pequeno comentário de como foi a brincadeira. Se vocês gostaram, se tiveram facilidade de pular, se conseguiram pular com a perna só ou não, tá? Não esqueçam que precisa postar. Um grande beijo da profe Maria. Tchau, tchau.